Fala, beijantes primatas! Hoje eu tô aqui em Florianópolis com o Rodrigo, do canal Rdoriog. Oi! Muito obrigado por me ter aqui. Obrigado por me ter aqui. Obrigado por me ter aqui. A gente vai fazer hoje um desafio chamado Desafio das Bandeiras. A gente vai mostrar bandeiras um pro outro e daí a gente vai ter que tentar adivinhar o nome do país daquela bandeira. E se errar? A gente vai se sujar um pouquinho desenhando coisas na cara um do outro. Para. Tá vendo que para eu acho que tem mais chance de ganhar? Eu sei, por isso que eu escrevi. Eita, não preciso disso. Não preciso disso. Pra cada bandeira vão ser dadas três opções de nome. Porque a gente foi um pouco profundo nesses nomes de países que a gente nem tinha ouvido falar ainda. A primeira bandeira que eu tenho é essa daqui. Nossa. As opções que você tem são Letônia, Namíbia ou Burundi. O quê? Burundi. Burundi. Não sei, nunca ouviu falar. Namíbia não é, eu acho. Burundi ou qual que é a primeira? Letônia? Letônia. Letônia. É do Burundi. Uuuuuh. Ha, 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 ha. Mas já que a gente está começando eu vou pegar leve e vou fazer uma coisa mais nude assim. Nossa, bem suave. Nossa, tão suave que eu vou pegar outra cor. Tudo bem, eu vou me vingar. Quem sabe. Uuuuh. Agora você tem essa bandeira. Hum. Eritreia, Gabão, Comores. Tem pouco. Posso fazer um julgamento muito errado na minha cabeça pra responder essa pergunta? Pode, se for errado é melhor ainda. Eu acho que essa bandeira tem muito frufru pra ser delitreia. Tá, eles são bem pobres, né? Ha, ha, ha. Não gostei dessa brincadeira, a gente tá no meu canal, eu quero ganhar, pô. Gente, mas é porque as visitas tem que ficar... Preciso sentir em casa, não é mesmo? Eu tô na sua casa, tem que me sentir em casa. Ha, ha, ha. É assim que eu recebo as minhas visitas. Ha, ha, ha. A segunda bandeira que eu tenho pra você é essa. Fala lá. Nepal, Barbados ou Timor-Leste? Eu tô indo ouvindo entre duas. Ha, 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 ha. Timor-Leste. É Nepal. Ha, 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 ha. Ah, Nepal foi minha resposta, não foi? Tá gravado, não tem como tentar me enganar. Mas você falou Nepal, eu falei Nepal. Mas você falou Timor-Leste, eu falei... Ha, 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 ha. Agora uma coisa mais natureza, tá? Que estranho. É a base de álcool, vai ficar doidão. Uuuuh! É um cacto? Não, é uma plantinha. Meu Deus. Minha vez. Bring it! Vamos ver. A sua próxima bandeira é essa. Hum, você sabe? Não, mas eu adorei a bandeira, eu achei linda. Ilha Norfolk. Ilha Christmas. Ilha Cocos. Todos esses nomes são reais, tá? O Ilha Christmas vai ser muito literal porque tem um pinheiro. E essa bandeira é chique. Então eu vou pelo nome chique, que é William Norfolk. Acertei? Ah, eu sou muito bom! Uuuuh! Que demais! Nossa, eu tô adorando essa. Eu não. Eu vou criar outra brincadeira. É questão de raciocínio. Humores não é remores, né? A bandeira que você tem agora é essa. Você brincou com as ilhas? Eu vou brincar com as repúblicas então. República do Palau, República do Congo ou é da República Dominicana? República do Palau. Deixa eu conferir um pouquinho que eu esqueci. Acertei? É a República do Congo. Essa República do Congo não é. Eu ia acertar essa mesmo. Vamos combinar com a bandeira então? Tem tipo uma faixinha azul aqui e outra ali. Então tá tudo certo. Meu Deus. Eu tô adorando. Você não vai sair de cara limpa. Ah, eu vou. Eu já tô quase na metade. Uuuuh! Essa é sua próxima bandeira. Uuuuh, tá. Essa próxima bandeira é do país chamado Oman, Kiribati, Myanmar. Tu pegou esse último só pra me confundir. Será? Pode ser que não, pode ser que sim. Não sei. Tem cara de Oman, né? Oman. Eu tô bem na dúvida. Que bom. O que ele bate? Filha da... Sério? Você lê as minhas respostas, não é possível. Não, é porque eu tava na dúvida entre a primeira e a última. Daí eu pensei, meu, eu não vou conseguir escolher. Eu vou na do meio. Que ódio! Ah, eu vou sair de cara limpa. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Tinha certeza que a última você fez só pra me confundir naquele jogo psicológico de... Tem mar. Será que vai ser tão óbvio a ponto de tem mar? Ou será que eu coloquei só pra mexer com a cabeça dele? A tua próxima bandeira é essa. Estados Unidos. Quase. Libéria. Porto Rico. Filipinas. Porto Rico. Libéria. Mas eu fui malvado porque eu peguei só bandeiras que pareciam com os Estados Unidos. Então o seu repertório imaginativo ia confundir. Porque eu super conheço a bandeira de Porto Rico, inclusive. É bem parecido. O que elas tinham em comum? Estrelinha. Então vamos fazer uma estrelinha. Ai que demais. Vamos fazer uma estrela de Davi. Eu tô adorando mesmo. A sua próxima bandeira é essa. Muito fácil de você fazer as suas análises ótimas. Da Somália. Da Serra Leoa. Da Uganda. Alguma coisa me diz que a bandeira da Uganda teria uma cor mais viva. Em algum lugar. Somália. Somália? É. Ai que bom que você não vai sair de cara limpa. Essa é da Serra Leoa. Já que é da Serra Leoa, você vai virar um felino hoje. Ai. Que fofo. Cara limpa? Não. Eu estou considerando que eu estou de cara limpa. Porque eu estou indo para o aniversário infantil. Essa é a minha última e a minha chance de fazer um total de 100% de marcas na sua cara. Não vai rolar. Não vai rolar. Quero ver se você sabe de que país é essa bandeira. Honduras, Panamá e Taiwan. Ela não parece muito o chapéu do Panamá. Porque não faz sentido, né? Honduras, pode ser um pouquinho. Porque as estrelas tem uns traços duros, né? Mas eu acho que é Panamá. É Panamá. Babaca! Nossa, quando você falou do chapéu eu fiquei tão feliz por dentro, mas eu me contive. Não, você não se contive tanto. Por isso que eu estou de cara no Panamá. Ai que bosta. Não parece muito o chapéu do Panamá. Tá, porque não faz sentido, né? Yeah! Ok, ok, ok. Vamos para a última que eu quero pintar essa sua testa. Hum, Adidas. Essa bandeira é do Macau, do Maiote, do Malave. Eu estou sentindo. Macau, Malote ou Maiave? Malote não. Maiote. Maiote. Macau. Maiote. Malave. Eu estou vendo tantas coisas nessa bandeira que pode ser qualquer uma. É porque tem muitas coisas nessa bandeira, né? Aham. Macau, Maiote e Malave? Macau. Tem certeza que é Macau? Tem. A hora que tu falou tem certeza eu tive. Eu estou lindo. Olha só, eu saio da rua assim. Tem prêmio de consolação? Tem. O prêmio de consolação é... Para mim. O que você vai fazer? Não, não tem prêmio de consolação. Deixa, vai. Só porque eu sou um cara muito legal e porque eu não sei se isso vai sair depois, então você está mais errado que ele. Se tu desenhar um pinto... Não. Eu não consigo ler Tati Costas. Esquilo? É esse? Me ajuda. Seria a partir daqui, ó. Ah. Marmalade? Nossa, não. O que que está escrito? Me ajuda. Abre uma selfie aí. Maricona? O que que está escrito? Mandanuts. Aff. Não sou desses. Não sou desses. Agora está marcado. Ele foi bonzinho comigo. Se ferrou. Tá, né? Foi isso, gente. Infelizmente, eu tenho que anunciar que ele trapaceou e por isso ele ganhou. Eu só queria dizer que eu fiz as deduções bem lógicas e por isso eu ganhei. Cores, né, Mores? Super lógica. Espero que vocês tenham gostado desse desafio, formato diferente aqui no canal. A gente gravou outro vídeo lá no canal do Rodrigo falando sobre intercâmbio em Londres, porque tanto eu como ele moramos lá. Acesse outro vídeo aqui no canto. Se inscreve no canal do Rodrigo. Todas as redes sociais dele estão aqui embaixo. As do Viagem Primata também. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.